Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que 5 amigas está tudo bem, graças a Deus. Quero desejar a todos um bom dia, pessoal, que Deus cubra a vida de cada um de vocês com muita bênção, muita paz. Ah, e um feliz domingo da Páscoa para vocês, amanhã, no caso, que vai ser domingo da Páscoa. Um feliz domingo da Páscoa para todos vocês aí. Pessoal, mas também quero deixar um convite para quem quiser participar da rifa que eu estou fazendo. Na descrição desse vídeo está o link da rifa e o link da lojinha de enxertos, sabe, pessoal? Os enxertos estão com ótimos preços. Pessoal, eu vim, comecei esse vídeo aqui hoje porque a minha linda Cindy, pessoal, decidi florir novamente. Olha, essa aqui está aberta faz 3 dias. Ó, pessoal, ela tem as folhas bem parecidas com as folhas da L14. Eu ainda não tenho a L14 aqui, mas pelo que eu vejo as pessoas mostrando, né? E vocês acreditam que eu comprei uma outra dessa por conta do caldex, que é trançado. Dá para chegar para mim daqui a um tempo, né? E eu tenho aqui, dessa eu acho que eu tenho duas. Que essa é a matriz, né? Aqui onde tem uma aranha. Não gosto dessas aranhas, pessoal. Elas ficam tecendo e tudo, fazem as coisas ficarem feias. Então, essa aqui é a matriz, né? Que meu esposo me deu, vocês já conhecem. E dessa eu fiz vários enxertos, vendi e fiz uma outra matriz para mim. Ó, pessoal, ela gosta muito de dar botõezinhas naqueles brotos minúsculos que eu amo. Tá vendo aqui? Olha. Ó. A última florada dela, pessoal, foi uma das mais intensas aqui comigo. Mas dessa vez não vai dar tantas flores, igual da outra vez, com o teu da aranha. Ai, eu vou matar com a mão aqui mesmo. Depois eu lavo a mão. Gente, eu não gosto delas. Elas testem tudo. Apesar que elas catem inseto, mas mesmo assim. Aí, gente, eu vim mostrar aqui para vocês. Ela tem um botão curtinho assim mesmo, viu, meus amores? Ó. E quando ela tá vindo folhinha nova, as folhas dela é tão escuras. Aqui, vou mostrar uma aqui para vocês. Que a gente acha, às vezes, que é botão e não é. Olha aqui, ó. É a tonalidade do botão, tá vendo? Quando ela tá vindo folhinha nova. É uma das plantas de flores mais escuras que eu já conheci até hoje. Quando está nascendo folhas novas. Pessoal, mas eu quero mostrar aqui algumas aqui para vocês. Eu vou filmar o restante do vídeo lá dentro da estufa, né? Olha, essa aqui eu vou replantar ainda esse mês. Se Deus quiser, Deus permitir, né, pessoal? Se o frio não aumentar aqui à noite. Ó. Essa aqui é uma vermelha EVM. Que eu não sei o resto do ID. Essa aqui é uma EVM. Ó, botãozinho aqui descartou, ó. É normal acontecer isso, gente. De três camadas, linda, ela é gigante. É uma aqui da flor bem grande, ó. Eu queria replantar ela. Antes de ela começar a florear novamente. Só que... Eu não consegui achar o vaso do tamanho que eu quero para ela. Que é onde eu compro o vaso. Deve ter aí em outra loja aqui na cidade. Deve ter, né, pessoal? Mas onde eu compro, não tem. Né? Essa aqui, pessoal. Esse galho aqui, que tá trançado aqui junto com ela. É a minha M9 simples. Que a gente fala medusa, né, gente? Tem outra medusa no mercado que é uma... Diz que é uma vermelha, ó. Essa planta, pessoal, eu replantei ela, ó. Faz algum tempo, no substrato novo. E ela morre. Gente, não sentiu nada, 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 nada. Ó, ela era uma que era sentada ali no vaso. Eu tenho outra que é sentada ali, mas essa era uma bem pequena. Essa planta eu ganhei de print, né? Eu e meu esposo. Que ela tem essas trançaduras nas pernas, ó. Eu falo que isso aqui é uma asperna. Isso aqui, gente, é as raízes, né? Que vai fazendo esse detalhe. Tem gente que tira porque fala que sufoca. Dependendo do aperto, gente, tem que tirar mesmo. Até tirei uma da minha nesses dias. Né? Porque, às vezes, sufoca aqui, ó. E aqui vira um bujão e aqui fica apertado demais. E corre risco até de perder a raiz. Mas no caso dessa aqui, não teve o risco, né, pessoal? Olha. Aqui, como que eu replantei ela? Eu não tirei essas raízes, gente. Eu gosto delas com as raízes assim também, tá? Isso aqui é pra quem gosta, tá, pessoal? Pra quem não gosta, vem aqui, remove aqui, faz a limpeza. Mas, é... Eu gosto das raízes assim. Se eu ver que ela está ficando amarela, vem, tira. Olha. Essa outra aqui que eu replantei. Essa aqui não vai segurar os botões. Ó. Esse botão já está com a cor feia. Aqui ele deu botão, também caiu. Porque eu plantei ela faz pouco tempo. Vocês podem observar que está no substrato novo que eu estou usando. Que é o Carolina Soia, né? É aquela toda trançada, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Quando eu comprei ela, já vê assim. Né? Uma outra que eu replantei e que eu vi que já está dando certo. Já deve ter uns 15 dias que eu replantei essa planta. Essa planta aqui, vocês que me cegam mais tempo, já conhecem a história dela. É uma anaconda cortada, enxertada, ó. 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 A pessoa tirou o galho central e fez o enxerto no mais fino. Olha ali, ó. Como a esposa trouxe ela pra mim de patos. Agora eu observo que ela já está bem hidratada. Gente, olha pra vocês verem. 15 dias. O que é que um substrato bom faz, gente? É um milagre, né? Isso aqui, gente, eu coloquei pra... Porque ela estava pendendo pra um lado. Aí eu coloquei a madeira, amarrei, né? E coloquei esse isopor, porque o isopor não machuca, tá? Meus amores. Pra ela não ficar pendendo pra cá. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui o resultado depois do plantio. Gente, essa planta não desenvolvia por nada nessa vida. Quando meu esposo comprou ela, ela estava bem bonita, até o enxerto bem verdinho, florida. Só que aí, pessoal, o que é que eu fiz? Eu caí na besteira, porque a planta chegou bonita, mas eu que já queria replantar. Eu caí na besteira de replantar com o próprio substrato que veio. Pessoal, gente, que o substrato que ela veio era tipo uma espécie de fibra de coco. Isso daqui, gente, eu tenho uma plantada na fibra de coco aqui, ó. Esse aqui eu já comprei assim. Só que era moído, gente, triturado, fininho. E as raízes entranhou naquilo ali e não crescia raiz por nada nessa vida. Ela já tinha mais de um ano que eu tinha replantado no substrato novo e ela nunca tinha dado uma raiz. Por isso ela não desenvolvia e não dava brilho nas folhas. Mas agora as folhinhas já estão vindo com brilho, ó. Isso significa que ela está gostando do novo substrato, né? Ó. Isso aqui ainda está assim, ó. Isso aqui foi um machucado, gente, ó. Eu deve ter esbarrado na hora que eu estava mexendo, replantando, né? Ó. Mas observa que a folhinha nova já está bonitinha. Até do broto ladrão que eu deixei, né? Eu desconfie que essa flor é uma flor branca pela tonalidade da folha. Eu não tenho certeza porque o broto ladrão nunca floriu. O meu plano, gente, é no futuro tirar esse enxerto. Mas eu vou ver. Se eles desenvolverem junto, beleza, eu não vou tirar. Porque é uma anaconda que foi cortada, né? Às vezes a pessoa nem sabia que era uma anaconda. Gente, ó. A verdadeira anaconda não dá caldex, ó. Ela cresce em formato de cone. Observa. Tá vendo? Aqui quem é que está vindo florzinha? A mãe das repetidas. Olha, gente. Ela é amarelinha assim, ó. Esse cremezinho. Tá vendo? Muito bonita. Não sei se eu vou replantar ela esse ano ou não, pessoal. Vamos ver. Se eu ver que ela está feia, feiona, eu vou e replanto. Porque tem hora, pessoal, quando não tem necessidade de replantar as plantas todo ano também, não. Né? Porque chega um tempo que a gente não dá conta de replantar tudo. Né, pessoal? Ou a gente acaba mexendo na planta sem haver necessidade. Porque se você está pondo adubo, o que manda é o adubação que você está pondo aqui no substrato. Ah, mas o substrato está velho. Mas está recebendo adubo. Então, está deixando a planta bonita. Não tem necessidade. Né? Pode deixar... Tem gente que deixa mais de dois anos, gente, sem replantar. Mas tem gente que levanta caldex todo ano. Ó. Essa mocinha linda aqui é a que veio da amiga Iris. Porém, gente, ela não hidrata o caldex por nada nessa vida. Né? Às vezes agora ela vai hidratar. Porque eu tirei ela daqui do substrato. Pode observar, gente, que está fundo aqui, ó. Aqui é falta de hidratação. Tá vendo? Mas tem planta que é assim mesmo, gente. Ainda mais que ela chegou, ficou um mês, mais de um mês aqui no substrato. E depois eu remexi, né? Tirei, pus nesse novo. Então, tem planta que demora da pitar mesmo. Né? Agora, olha essa mocinha aqui que eu deixei o broto ladrão pra mim ver o que que ia sair. Não saiu dobrada igual essa daqui, não, gente. Essa aqui é dobrada linda, mais linda do que a enxerto. Ô, dó, era eu não ter mostrado esse aqui. Esqueci, ó, o cacto, o rabo de macaco. Tava todo florido. Esqueci de mostrar. Ainda vai abrir um ali. E outro aqui, ó. Essa lindeza aqui ainda está aqui. Florida. Minha, aquela grandona, gigante. Olha, pessoal. Ah, gente, aqui é a outra que eu replatei recentemente. Que nem sentiu, meus amores, olha. A LM5, vocês lembram? Que eu falei que ela suga a planta mãe. Que esses galhos daqui é a planta mãe. Eu até coloquei ela virada assim, meus amores. Pra mim ver se a planta mãe desenvolve. Ó, ela tá virada pra cá. Os galhos maiores estão pra lá, que é da LM5. E eu coloquei a planta mãe virada pra cá. Pra ver se ela desenvolve e dá flor. Ó. Tem uns botãozinhos aqui, gente, mas não costuma salvar. Ó, tá vendo? Quem sabe na próxima florada, né? Ó, a LM5, gente, nem sentiu. Onde tá o bichinho? Ah, pessoal, é uma espécie de uma cigarrinha. Aqui, a casca dela, onde ela soltou a casca, ó. Vendo? E ó ela aqui, verdinha. Espero que não faça mal as rosas, né? Aí, pessoal, eu replantei também recentemente. E nos dias que eu replantei essas plantas, já tava fazendo muito calor. E eu falei, ah, vai, seja o que Deus quiser. Se tiver de pegar, pega. E eu já pus aqui, gente, elas pegando sol aqui. Pega de três a quatro horas de sol nesse corredor, né? Eu falei, ah, pô, ia aqui. Só que aqui é mais fresco um pouco do que na estufa. Porque aqui é aberto, então ventila mais. E eu coloquei já aqui, pessoal. Porque eu não tinha lugar de estar colocando elas. Essa aqui é uma outra sem ID, que eu replantei também recentemente, ó. Que eu comprei e eu não sei o ID dela. Mas eu sei que ela é bem bonita. Aí já replantei, ela já tá ficando bonitinha também, né? Olha que outra lindona. Essa aqui também é uma EVM, meus amores. Ó. Que linda. Ela é dobrada, vermelhona com a borda no tom negro. Ah, pessoal, esses aqui são os enxertos de venda, ó. Dá uma olhadinha, gente, lá na loja. Eu compro os enxertos da Manda Maria. Pra ajudar ela, né? Aqui é especial, vem florzinha, meus amores. Ô, Jesus. Parece que um bicho comeu, gente, ó. Rueu ela. Essa aqui que nasceu mais perfeitinha, ó. Lindas, lindas, lindas. Aqui, pessoal, o tamanho dessa Rihanna que tá vinda. Que espetáculo, olha. Que linda que tá essa Rihanna. Gente do céu, tá maravilhosa. Maravilhosa. Muito, muito, muito linda mesmo. Essas aqui... E essa bonita vindo flor aqui? Quem é essa bonita? É V89. Olha. Essas aqui estão... A maioria aqui são à venda, gente. Só tem algumas que é da rifa, né? Olha essa outra Rihanna aqui, que linda. O caldex dessa aqui não tá muito grande, mas o tamanho do material genético, gente. Que espetáculo. Que linda. Ô, mamãe. Essa aqui é de uma cliente minha, tá? Aqui pra mim mandar pra ela e eu... Enrolei e não mandei. Ah, pessoal, olha aqui como é que tá a minha somalência ali branquinha. Olha que fofucha. É muito linda, né, pessoal? Tem um negocinho preto aqui, mas não é um trips, não. É... A florzinha dela é assim mesmo, tá? Meus amores. 100% branquinha. Olha. Que espetáculozinho. Ela é enxertada num obeso, tá, pessoal? Por isso o caldex desse tamanho. Foram os galhos que eu ganhei da amiga Mara, eu acho que eu vou ter que cobrir esse caldex, pessoal. Porque eu já tô observando que ele já está mudando de cor, tá vendo? Ficando amarelo, ele era verdinho. É porque o sol bate muito aqui e ele ficava dentro da estufa. Essa aqui é uma EV... EVB. Vou finalizar aqui dentro da estufa. Deixa eu pegar um chinelo pra Maria entrar aqui. Acho que eu vou mostrar alguma flor ali que tá aberta. Deixa eu ir lá, pessoal. Já reguei elas hoje. Estão assim lindas, né? Que esse brilho intenso, olha o verde. Aí, amiga Iris, ó. Minhas plantas estão ficando novamente bonitas, com o verde intenso. De quando você conheceu. Ela fala assim... Maria, quando eu conheci essas plantas, elas tinham um verde tão bonito, tão escuro. Aí, ó. Isso, gente, vai também de mudança de folha, de substrato. É, algumas eu não fiz poda. Tudo isso influencia na mudança da cor, né? Ó, a Black Steel. Não conseguiu sair 100% a flor. Olha aqui, pessoal. Que linda que tá a zoia. Ô, mamãe. Gente, é a primeira florada bonita que eu vejo nela. Depois de várias floradas. Ela descartando. Isso aqui, gente, é amarelinho. Só que aqui na câmera não aparece. Essa planta... Eu já falei no outro vídeo que é a criação da amiga Dodds, lá do Tocantins. Quando eu vi ela mostrando essa flor no canal dela, eu falei... Nossa, você não faz uma pra mim, não? E ela fez a pré-venda, gente, na época. Né? E pensa numa planta de material genético bom pra crescer. E ela tem as folhas assim, gente. É grandona, ó. Compridona, tá vendo? Vai ser uma que vai ganhar replantio assim que acabar essa florada. Tá descartando os botão aqui, pessoal. Mas não é mais por conta da larva do Trípsis. Esses aqui são naturais, viu? Observe que eles não estão tortos. Da larva do Trípsis fica tudo curvado, tortos, feio. Olha essa aqui abrindo. Não quer focar? Olha. Deixa eu filmar de cá, que aí vocês veem melhor. Olha que linda. Uma benção, né? A minha... Tequinhas aqui vindo uma florzinha toda judeada. Oh, dó. Foi dessa aqui, pessoal, que eu tirei o material daquela que eu mostrei pra vocês que tá florida, né? Em um vídeo. Isso aqui tá à venda, meus amores. Essa flor aqui, ó. Ela é amarelona, que é esse vermelho. Olha que linda aqui. Essa aqui também tá à venda, meus amores, ó. A sanção. Flor enorme. Me abandona. Isso aqui não tá à venda não, tá, pessoal? Isso aqui é minha. É. Dessa que eu não tenho à venda. A viúvinha. Ó. Que espetáculo. Viúva negra, que vocês já conhecem. Olha essa aqui abrindo, meus amores. Olha a cor dessa flor abrindo, pessoal. Escura, escura. Preta, preta, preta. Gente, esse detalhe aqui, sim, é preto, ó. Mas observe que ela não é 100% preta. Ela tem o vermelho. Por isso que eu falo com vocês que ainda não tem uma 100% preta. Sempre tem uma coisinha ali que vai tirar o que a gente quer que seja negro, né? Ah, aqui que eu vim mostrar pra vocês que abriu aqui uma florzinha aqui. De uma aqui, essa é a ideia, ó. Que foi a amiga Josefina que me deu galinha. Ela é amarela dobrada, assim. Só fiquei com essa, pessoal. As outras eu mandei tudo de brinde. Pra as pessoas que compram na minha mão. Aí tinha um tanto aqui dessa aqui ocupando espaço. Eu peguei e dei de brinde pras amigas. Olha aqui a minha outra LM5 aqui. A flor dela é linda, né, gente? Olha esse roxo. Esse aqui tá abrindo hoje, meus amores. Essa aqui foi outra que eu replantei, pessoal. Eu coloquei no sol pleno. É, eu tive que fazer essas... Eu não gosto, gente, de replantar plantas. Eu coloquei no sol pleno. Só que eu não tenho um espaço de sombrite que cabe todo mundo. Aí eu pus, gente, ela curvou. Eu falei, ai, meu Deus, vai morrer, vai morrer. E, ó, não morreu. Já tá firme na varmente, já levantou. É uma singela das minhas sementes. Já levantou. Então, significa, gente, que já pegou. Tem essas que pegam muito facilmente. Ó, essa aqui abrindo de novo a viúva negra. Essa aqui foi a que eu mostrei. Né, pessoal? Então, tem plantas que são maravilhosas. Maravilhosa pra pegar, né, meus amores? Não tem nenhuma dificuldade pra pegar. A minha passiona. Gente, ok? Parece que tá ficando ali lá isso agora. Ô, gente. Essa planta é magnífica, né, gente? Ela vai ficando velha, ela vai mudando a cloração. Né? Pessoal, tem muita planta pra replantar. Eu espero que eu consiga replantar elas antes do frio ficar mais forte. Acredito que agora vai abrir, pessoal. Alguma aqui, ó, da Berta. O nome dela é Berta, porque ela é... Os primeiros botãozões não abriu por conta da larva do tripes, tá, meus amores? Pra quem não sabe, gente, eu tive um ataque de larva de tripes. Olha, gente, isso aqui. A amiga Verônica deixou o nome da outra que eu falo que o povo tá vendendo como Barbie. Tem um outro nome. Depois eu vou anotar e vou falar pra vocês aqui. E ela falou que a verdadeira Barbie dobrada é essa, né, amiga linda? Obrigada. E se malhei a mamãe... Ó, gente, a minha coral não abriu as florzinhas, ó. A primeira florada comigo, ela não abriu. Isso aqui é a murcello, que eu já mostrei pra vocês. Ó, isso aqui é abrindo, que linda. Mas não podia deixar passar isso aqui de novo. Tem que filmar, né, gente? Porque quando for lá pra segundo texto, isso aqui já caiu tudo. Né? Olha, espetáculo da natureza. Buquê pink tripla. Não sei se tem dessa venda na loja, se acabou. Aqui tem seis flor, meus amores, ó. E essa também tem seis e um botão pra abrir. E abortou alguns. Então ela é da buquê mesmo, viu, meus amores? O nome faz jus o nome. Essa aqui é a minha linda. É V142, aquela vermelha puxada pro negro. Maravilhosa. Gente, vamos finalizar o vídeo. Misericórdia, vou finalizar aqui mesmo, dentro da estufa. É. Mas a mão já não tá aguentando nem que eu finalize o vídeo, gente. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Vamos finalizar aqui com a minha linda look. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!